As lágrimas que molham teu rosto Eu vou enxugar Eu tenho visto a tua luta E conheço a tua dor Mas saiba que estou contigo Pra te defender Eu sou o Deus do impossível Tudo posso fazer Quebra o ar que corta a lança E quando eu quero eu abro o mar Eu fecho a boca dos leu e vi na fornalha de fogo Não te deixo aqui Aleluia! Esse é o Deus do impossível! Eu sou contigo pra vencer Eita Deus! Bom dia! A paz do Senhor Jesus, povo de Deus! Bom dia, pastora Jossanete! Bom dia! Bom dia, pastor! Bom dia, esse povo lindo, essa família amada, né? Família pão da vida! É um dia, assim, abençoado Que você possa acordar todos os dias Que você possa acordar todos os dias Tendo essa certeza Desse Pai maravilhoso, né? O Pai que tem guardado Que tem cuidado de todos nós O soberano grande eu sou O soberano grande eu sou Rei dos reis Senhor dos senhores Diga assim, pastor Diga assim, pastor Jesus Eu te amo Eu te amo Nós te amamos, Jesus Nós te amamos, Jesus Diga, meu irmão Bom dia, diga pra Jesus Jesus, eu te amo Olha assim, dizendo Jesus, eu te amo Olha assim, por algo Onde você estiver Olha o pauta e diga Jesus, eu te amo Eu sou grata por mais um dia Eu sou grata pela minha família Eu sou grata pelo alimento Eu sou grata pela saúde Eu sou grata pela enfermidade Eu sou grata por tudo que o Senhor nos dá Amém? Amém, glória a Deus Queridos, compartilhe esta mensagem E esta oração da manhã Eu quero agradecer a todos vocês Que estão conosco fazendo esta obra de Deus Esta oração da manhã Que tem levado tanto conforto a tantos corações Tem atingido tantas pessoas com a palavra de Deus E somos gratos por cada um, né? Por cada filho espiritual que Deus nos deu, né? Que Deus abençoe, viu? A cada um Amém Vamos entrar na mensagem Compartilhe com pelo menos dez pessoas Vamos entrar na mensagem Para ouvir a voz do Senhor Falando conosco A mensagem de hoje fala Do Deus do impossível Fala pra gente descansar em Deus O descanso em Deus É a certeza De que Ele está tomando conta de nós A palavra de Deus Ela é muito, muito Precisa Infalível Pura Mateus capítulo 19 Versículo 26 Vai dizer que Jesus Olhou para eles e respondeu Para o homem É impossível É impossível Mas para Deus Todas as coisas são possíveis Aleluia Aleluia Jesus estava dizendo assim Para vocês pode ser difícil Mas para Deus não Para Deus Tudo é possível No livro do profeta Jeremias No capítulo 32 No versículo 17 Diz Ah soberano Senhor Tu fizeste os céus e a terra Pelo teu grande poder E por teu braço estendido Nada é difícil demais para ti Aleluia Se eu perguntasse aos irmãos e as irmãs Que nos acompanham agora O que você diria O que é que está sendo impossível Para você O que é que você tem buscado E está tão difícil assim Mas você está orando Você está colocando na presença de Deus Você está dizendo Deus resolva Né amor Deus me ajude Você está pedindo Que Deus Tome conta da situação Que Deus abençoe a sua vida Abençoe a sua família Que Deus chegue Trazendo paz Para a sua vida Para a sua família Você está pedindo isso a Deus Porque se você está pedindo Então você está no caminho certo E Deus tem coisas grandes Para realizar na sua vida Olha Ninguém vai conseguir Receber um milagre Receber a vitória Olhando somente para baixo Tem que fazer como o salmista No salmo 121 Que disse Eleva os meus olhos para os montes De onde virá o meu socorro? Os olhos dele estavam fitos nos montes Aleluia Mas estavam indo às nuvens E ele estava dizendo O meu socorro vem do Senhor Do Senhor que fez os céus Que fez a terra Do Senhor que criou Toda a beleza da natureza Todas as coisas que existem O meu socorro vem desse Deus grande Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Não importa qual seja o seu impossível A palavra diz Que não há impossível para Deus Seja qual for a situação Eu sei que estou falando Para pessoas que estão enfrentando situações Que para elas é difícil Mas coloque no seu coração Nesta manhã Deste dia 9 de julho de 2021 Coloque no seu coração Para mim Pode ser difícil Mas para o meu Deus não é Aleluia Porque o meu Deus pode todas as coisas Tudo aquilo que ele resolver realizar Ele vai realizar E acabou-se Aquela enfermidade Aquela enfermidade que não tem cura Aquela situação que não tem solução Sabe O marido que quer acabar com tudo Que quer deixar a casa Às vezes até a mesma mulher Que quer jogar tudo para cima E você fica pensando Tanto tempo Tanta dedicação Tanto amor que dediquei A minha vida Dediquei a esta união A este casamento A esta pessoa E agora Quando chega a hora Da gente viver o melhor De nossas vidas Acontece isso Mas lembre-se O nosso Deus O Deus do impossível É o Deus que faz retroceder Às vezes você se sente assim amor Como numa corda bamba Verdade Cai não cai Cai não cai Se equilibrando entre um problema Entre uma dificuldade E outra Mas a palavra de Deus Diz que o Deus Que te sustenta É o Deus Que te dá vitória O Deus Que te sustenta É o Deus Que te livra Do abismo É o Deus Que faz você Caminhar Com passos firmes Largos Em busca Daquilo que seu coração Tem desejado Não permita Que nada Roube a sua alegria Que nada Tire a sua esperança Que nada Destrua A sua fé Ao ponto de você Duvidar Ou não acreditar No que Deus Pode fazer por você Porque meu amado irmão Minha querida irmã O nosso Deus Ele pode Todas as coisas Ele é o Deus Do impossível Ele é o Deus Que ordena Vitória na tua vida E ela virá Ele é o Deus Que criou Todas as coisas Não é somente Na sua vida Que ele vai fazer O milagre Ele vai fazer Na vida de todos Que creem nele O Senhor Jesus Disse Peça em meu nome E eu te darei Tudo que pedires Em meu nome Eu te darei Jesus estava dizendo A vitória está A tua porta Bata E a porta se abrirá Peça E recebereis Ele estava dizendo Insista Não seja aquela pessoa Que desiste das coisas Muitas pessoas Pastora Desistem das coisas Verdade Começa pedindo E depois deixa pra lá Não, não faça isso Há um Deus Poderoso Que te ama Que quer ver o sorriso Estampado no seu rosto Que sente as suas dores Que vive A angústia que você está vivendo A palavra de Deus Diz que Deus Quando ele encontrou A viúva de Naim O Senhor Jesus Disse que ele se compadeceu De íntima compaixão Você sabe o que é isso? Ele sentiu a dor dela Aleluia O nosso Deus É um Deus Que sente a nossa dor Que vive o nosso sofrimento E por sentir a nossa dor Ele sabe o quanto ela é intensa Ele sabe o quanto ela é judeia Ele sabe o quanto ela traz tristeza De sabores Aleluia Os seus sonhos não se acabaram Porque eles estão No céu Nos registros celestiais As suas lágrimas As suas lágrimas renderam a você Sabe o que? Um mover do coração de Deus Para Deus realizar aquilo Que você tanto deseja Para a sua vida O seu milagre Já está preparado Aleluia Deus vai entregar a vitória Na tua mão Deus vai restituir O seu lar A sua família Deus vai lhe dar vitória E todos que te humilharam Vão ver a presença de Deus Na sua vida Ou glórias a Deus Porque isso é bíblico E nós estamos tomando posse Daquilo que Deus diz Para o seu povo Nós somos o povo de Deus Nós somos igreja de Deus E Deus diz Que as portas do inferno Não prevaleceriam Contra a sua igreja E nós somos igreja do Senhor Protegido Guardados por Ele E nós vamos glorificar E exaltar o nome do Senhor Nosso Deus Sabe pra quê? Pra que a gente viva os milagres Aleluia Viva as bênçãos Que Deus tem para nós Vamos orar agora Pela sua vida Vamos orar pela sua família Vamos orar pelos seus sonhos Por tudo aquilo Que você tem desejado E você Você vai orar conosco O abismo pode estar Diante de seus olhos Mas diante dos seus olhos Também está a providência de Deus Diante dos seus olhos Também está um Deus Um Deus que te ama Um Deus que vai à tua frente Para te abençoar Para te dar vitória Você pode estar olhando E só ver abismo Precipício Aleluia Mas o nosso Deus Vê a solução de todos Os seus problemas Ele te dará vitória Meu amado irmão Minha amada irmã Tome posse Dessa palavra Nesta manhã Viva A alegria de Deus Na sua vida Vamos orar Vamos falar com Deus Vamos clamar a Deus Vamos pedir a Ele As providências Então você vai orar conosco E Deus vai fazer a obra Ore conosco agora Em nome de Jesus Santo Deus Eterno Pai Pai querido Deus Amado Nós estamos aqui Senhor Diante da tua face Estamos aqui No santo dos santos No teu trono De glória Clamando ao Senhor E pedindo a sua providência Deus Deus Nós sabemos que existem Muitas vidas sofridas Quantas pessoas Que viram seus sonhos Se desvanecerem Que viram seus projetos De vida Deixarem de existir Mas a tua palavra Diz Deus Que tu és o Deus Que realiza A tua palavra Diz que o teu tempo No teu tempo O Senhor dará Oh Deus Chega com urgência Na vida dos teus filhinhos Tuas filhinhas Chega orando Pelos teus filhos e filhas Deus Chega dando a vitória Senhor Dando saúde Pai Revigorando as forças Os teus filhos Clamam a ti Deus Porque sabem Que tu és um Deus Que cuida de nós Meu Pai Nós sabemos Que tu és um Deus Senhor O Deus do impossível Pai Por isso Senhor Estamos aqui Clamando ao Senhor Pedindo meu Pai A tua bênção Pedindo o teu olhar Misericordioso Sobre a vida Das nossas famílias Dos nossos filhos Senhor Sobre a vida De toda a família Pai As nossas mãos Levantadas Ao alto Inclinada Para os céus Esperando a tua bênção Deus Esperando derramar Do teu santo espírito Sobre nossas vidas Meu Deus Abençoa Pai querido Deus amado Teu povo Derrama Do teu espírito Santo Senhor Escuta Nossa oração Deus Deus Eu sei Meu Pai A tua palavra Diz que o Senhor Tem prazer Aleluia Prazer Deus Em fazer aquilo Que o nosso coração Deseja E nós estamos Esperando no Senhor Senhor Abençoa as famílias Senhor Blinda as famílias Guarda as famílias Dos ataques Do diabo Coloca teus anjos Em volta De nossa casa Para nos guardar Para nos proteger Protege os anciões Da saúde Revigora as forças Aleluia A tua palavra Diz que tu és O Deus Que dá força Aquele que não tem Nenhum vigor Restaura Senhor A audição Restaura Senhor A visão Restaura os passos Tu és um Deus Que vai de encontro A teus filhos Levando bênçãos Gloriosas E sem medidas Sobre a vida Do teu povo Abençoa a vida Financeira Meu Pai Das famílias Que estão Sem condições Financeiras Meu Pai Abençoe a vida Senhor Daqueles Pai querido Deus amado Que estão buscando A tua face Que estão Estão preocupados Aflitos Mas os olhos Estão postos Em ti Estão acreditando Meu Deus Que o Senhor Pode resolver Por isso Nós estamos Pedindo Deus Abençoa o pão De cada dia Das famílias Deus Abençoa Senhor Para que não falte Nada Para que haja A tua presença O teu olhar Misericordioso Sobre a vida De todos nós É isso Que pedimos Deus E agradecemos Porque tu és Deus grande Tu és Deus Poderoso Tu és Deus Que tudo faz Obrigado Jesus Muito obrigado Pela vida De todos os teus Filhos e filhas Nós agradecemos No nome do Senhor Jesus Cristo Amém Agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém Obrigado amados Fiquem na paz Tenham um bom dia Abençoado Compartilhe com pelo menos Dez pessoas Inscreva-se no canal Marque o sininho Para receber as notificações Se você não quiser Ser incomodado Pelas notificações Não tem problema Não marque o sininho Só se inscreva E na hora certa Na hora que você quiser assistir Você assiste Porque o nosso canal Também transmite A programação Da Rádio TV Pão da Vida Então as vezes As pessoas Marcam o sininho E ficam toda hora Recebendo notificações Pode não gostar É pode não gostar Marque o sininho E só fique sabendo Que você está inscrito E que você vai poder Assistir os vídeos A hora que você quiser Tá bom Deus te abençoe Fica na paz Do Senhor Jesus Amém Um beijo no coração Cheio da presença Do grande reino Sexta-feira Pastor É até daqui a pouco No culto do lado Depois do pastor Gabriel Batla Bom dia Jesus A gente se encontra Para falar Do amor Do amor puro e verdadeiro Que é o Senhor Jesus Cristo Fica na paz Fica na paz